Tudo de leilão. E aí, ó, cara, vamos assistir isso aqui, velho? Vamos ver um, vamos ver um, vamos ver um. Vamos ver um. Tudo isso aqui é logística reversa, tá bom? Novo, 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 novo. Mostra o celular que abre aí. Mas o que é logística reversa? Contrabando. Aí você pega um leilão como esse aqui que tem de tudo, deixa esse chinelo. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos. Eu voltei no leilão que vende de tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo meu. Olha o Everton aqui. Peraí, esse leilão que vende de tudo, deixa o da Polícia Federal no chinelo. Mas que p*** de leilão é essa? Quem é essas pessoas? Pode? Esse é melhor que o da Polícia Federal. Mas esse é legal? Vem com nota, tá ligado? É o leilão de furto? Ué. Cara, que incrível. Quando eu falo que é de tudo mesmo, e é tudo novinho, ou seja, aquela famosa logística reversa que você pediu pela internet. Aí demorou pra entregar nessa casa. Ou teve extravio, né? Esse produto vai pra leilão. E aí o cara pagou mil reais na loja, na internet, e encontrou por cem reais. Tipo, é. Cara, gente, é uma espécie de shop tour isso aqui, né? É uma espécie de shop tour. Meio que na confiança, né? Na confiança. Tudo lacrado, tudo sem nota. Não é isso? Ou tem nota? Posso estar... Sou leigo, sou leigo. Tem? Tem a nota? Pô, se tiver a nota é legal, hein? Tem a nota? Tem nota? Então, pô, se tem a nota tá tranquilo, velho. Por exemplo, pia. Ó. Uma pia nova. É caro. É construindo uma casa, né? Fala aí. Aí, ó. A oportunidade. Segunda-feira, pessoal. Ah, nessa segunda, velho. Dia 19. Por exemplo, é segunda-feira, dia 19. Mas se esse vídeo passar depois... Se foda. Ah, isso aqui é legal. Galerinha, sei lá. Vamos supor que quem tá vendo, eu tenho um salão de cabeleireiro. Eu, eu, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Tem uma merceariazinha também? Putz, pois é. Pra vender, né, cara? Pra revender o negócio. Tá aí a oportunidade, hein, rapaziada? Tá aí. Tá aí, ó. Olha a oportunidade. Vamos fuçando aqui, ó. Vamos fuçando. Vamos ver, vamos ver, tá? Pô, que legal. Aqui tem de pneu aqui. Aqui você compra o carro. Tá com pneu ruim. Você já sabe aqui no outro leilão. E compra o pneu. Já vai, já vai com o carro pronto. Já quer isso mesmo, hein, cara? E o leilão atrás, Rolando, ó. Tô orando o leilão, ó. Comprou o carro batido lá atrás, tá? Tá. Comprou o pneu. Eu vi porta de carro ali também, cara. Pô. Aí você faz a porra do carro você mesmo. Não é isso? Você chega no leilão, compra um carro batido, já compra a porta, já compra o capô, já compra os pneus. E, pô, você chega em casa e monta a parada. É como se você estivesse comprando um Lego. Não é isso? Cara, é otário quem tá comprando carro numa concessionária. Não é isso? Cara, é uma loucura. Pô, o Casimiro da seleção é foda. Cara, cadeira Guilherme, bicicleta, cara. Cadeira o quê? E é tudo nova. Imagina você, comprou pela internet. Tá. Quando demora pra chegar, muitos recusam o produto. Ou teve extravio no meio, cara. Então, tudo isso tá segurado. Vem parar no leilão. Ah! Caramba, tem jogo aí, hein? Tem jogo aí, hein? Caramba! Vé, foda. Você que pediu aqueles quatro pneus pela internet e não chegou. Você descobriu onde tá. Legal. É uma sala... Meu, pra entrar aqui, velho, na boa. Eu tenho as senhas do palácio, eu tenho. Cara, é difícil. Esse cara aqui é a maior good, né? Esse cara aqui tá na maior good, velho. Ó, esse cara, ele é um cara feliz por dar a felicidade pros outros, tá ligado? Você vê? Olha lá. Segurança total. Por quê? Porque aqui também faz parte do leilão de produtos. Tá. Pega aquela caixa ali, vai. Só pra botar o gostinho na boca. Ai, bota! Bota, bota! Ai! Botando na boca, ó. Eu não consigo nem mostrar pra você porque tá lacrado. Caramba! Quanto iPhone aqui. Ó, e tem iPhone. Aí tem Motorola. Olha esse aqui. Tem mais Motorola aqui. Notebook na caixa. Pô, você vê, né, velho? Porra, você vê o preconceito, tá ligado? Você vê o preconceito. Como que é o preconceito na vida? Olha como eles deixam o iPhone, tá ligado? Olha como eles deixam o iPhone. Olha como eles deixam o iPhone. Agora, ó, olha lá. E tem iPhone. Aí tem Motorola. Aí, aqui, ó. Ó, ó, ó. Foda-se. Não é isso? Cara, eles vão... Não é? Cara, tá tudo direitinho. Tudo direitinho. Aí, chegou aqui. O que que é isso? Motofoto. Foda-se. Foda-se. Volta aí, ó. Olha lá. Aí, olha lá. É o notebook gamer ainda. Esse aqui é o... Uh! 5. Aí. Olha só, velho. O notebook gamer. Ó, tudo que eu tô mostrando aqui, gente. Embaçado, né? Embaçado. Você entra no site do palácio. Cara, a única caixa que tá organizada da sala inteira é a caixa de iPhone, velho. A Apple não é à toa que é uma das empresas mais bilionárias, trilionárias, sei lá, do planeta. Não é isso, velho? A única coisa da sala inteira que tá organizada é a caixa de iPhone, velho. Olha, Xbox. Novo Xbox. Novo. É Natal. Tá chegando Natal. Lacrado, ó. Lacrado na caixa. Pô, esse lacrado aqui. Vamos lá, né, velho? Diga-se de passagem esse lacrado aqui, velho. Diga-se de passagem aqui, né, velho? Lacrado, velho. Por quem, né? Por quem, né? Mas tá aí. Lacrado. Não tá errado, tá ligado, velho? Lacrado. Lacro tá novo, né? E pensar que você compra na loja mais caro. Meu, na boa. Quando eu falo que é o shopping. Cara, você tá de se tirar de otário, né, velho? Como até o momento das nossas vidas a gente só comprou o produto da loja, tá ligado? A gente foi assim, não é? Porra, velho. Faz parecer que a gente é um zotário pra comprar a parada em loja, saca, velho? É o último tempo. Tá aberto aí, ó. Aí. Aí. Zerado, aí. Isso aqui você pode revender na internet, ó. Fone de ouvido. Que bacana. Não pode, velho. Pode? Tá fácil assim empreender no Brasil, velho? Você pode ir no lugar, comprar produto de procedência duvidosa e sair vendendo na internet. A abrir o seu próprio negócio. Tudo tablet também, ó. Tudo, tudo. Tablet. Olha. Lacrado também, pessoal. Ó. No zero. Como lacrado, cara. Ué. Meu, é muito, é muito. Como lacrado? Como lacrado? Prostituíram o lacrado? Como lacrado? O cara meteu o dedo, velho. Pra quem tá começando a montar uma casa, tá meio sem grana, aquela coisa toda. Meu, isso aqui não parece aquelas lojas de departamento? Parece. Aqui, ó. Tá variado. Porém, é o menino quebrado. Então isso aqui foi no transporte. Tranquilo, né, velho? Tran... Ó lá. De boa, velho. Boaça. Boaça. Lacrado, né, velho? Lacrado, velho. Lacrado, ó. É o menino quebrado. Então isso aqui foi no transporte. Foi no transporte, velho. Exatamente. É o vidro quebrado, mas o resto tá bom. Então às vezes você paga... Cara, é uma cena de um crime? Não pode mexer na p... Do vidro? Tem digitais aí? Por que que eles deixaram o vidro estourado, tá ligado, velho? Não pode limpar? Tipo, porra. É um crime? Não entendi, velho. Custa tirar, tipo, limpar o vidro e falar, ó, rapaziada, tá aí, tá sem o vidro, tá ligado? Isso aqui tá meio arranhadinho, ó, vê, ó. Já deu novo, olha isso. De menos. Nessa altura do campeonato, o que é um arranhado, não é isso? Sabe quando você vai na loja e os caras te entregam em casa? É isso aqui. Tá. Caraca, mano. Só que não tá em casa, não é? É tipo isso. Sabe quando você vai na Disney e você vê o Mickey? É a mesma coisa. Só que o Mickey, ele tá no Shopper e Canduva. Não é isso? Não é exatamente a mesma coisa? Otário de quem vai pra Disney, correto? Mano, é literalmente o Shopping Tour da parada, né? Porque os caras fazem a venda, né? Do tipo assim, os bichos tão dando agude em qualquer coisa, velho. Eu fico com a impressão de que pode ter um objeto aqui, tipo assim, mano, pode ter a porra do submarino que acabou de ser destruído. Se tiver aí, eles vão virar e falar, velho, olha aí, submarino pra ver o Titanic avariado, um risco, novinho. Você é otário de fazer um submarino novo, não é? Se tivesse o bagulho aí todo fudido, esses dois iam vender essa... Lacrado! Lacrado! Não é possível, velho. Não é possível. Não tem tempo ruim com esses dois, velho. Não tem tempo ruim, velho. Não tem tempo ruim. Ó a lavadora. Lavadora aqui, ó. Cara, tá até com isopor lacradinho aqui, cara. Tava, né? É isso. Tava, tá. 12 quilos. Lacrado! Lacrado, velho. Tá aí que acabou de abrir a p*** do tambor da lavadora, velho. Tá ligado, velho? Lacradinho! Lacradinho, velho. Essa é top, velho. Isso aqui, cara. Motos para trabalhar, asterístico. As mais baratas de leilão, outro asterístico. Quer uma moto baratinha para começar a trabalhar? Quero, quero, quero. Quer ter a primeira moto? Então siga nesse vídeo que eu vou mostrar motos de leilão para começar a trabalhar. Moto baratinha, se liga aí. Pô, que bad, hein, velho? Vai ter moto que era dos senhores aqui, né? A sua moto que foi aí de alguma forma aí, né? Vou mostrar a partir de agora, motos, moto baratinha para você, que está precisando começar a trabalhar, está sem grama, uma coisa toda, que vai ter o leilão do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, motos e veículos, já mostrei aqui nesse canal, que foram apreendidos durante blitz no trânsito, nas rodovias. Olha lá. Uma porrada de oportunidade. Tem moto que tem chave, tem moto que não tem chave, tem moto que vai para sucata, tem moto que é para vender, foi recuperada. Por exemplo, você vai vendo aqui, tem umas bem antiguinhas, esse aqui é o número do lojo, tá? Você pega uma 75 aqui, roxa, ano 2003, está tudo aqui. Está na dúvida? Bate o olho lá no edital, tem todas as informações. O pessoal gosta bastante dessa turista. Eu gosto. Olha aqui, olha. Não dá nada. Não dá nada. 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 Isso aqui dá alguma coisa, rapaziada? Não dá nada. Está nova. Essa aí é a carcassinha, né? Carcassinha. É, não acho que não. É, acho que essa daí não, né? Aquela era do tétano, né? Aquela ali, acho que não. Aquela ali, acho que vai ficar mesmo. O que mais? Essa daí, ó. Essa aqui, ó. Essa, essa, a Yes? Vai começar a trabalhar só, rapaziada. Só para dar uma começada a trabalhar, velho. Cara, esse aqui não está parecendo safe, né? É botar na ponta do lápis, rapaziada. É botar na ponta do lápis, olha lá. Essas notas não vão subir muito. Se subir, ó. Tá. Pula fora que não vale. Aí, por exemplo, ó. Você vê uma bem simplesinha aqui, né? Essa aí, a Yamaha. Essa aqui, essa aí, tá. Você vai, uma pequena que ela é, ela é uma 2007. Essa aí, a Yamaha, 125 prata. O que você tem que mexer nela? Vai lá. Tudo. Você que tem um olhar clínico aí. Você vai ter que trocar... Você vai ter que trocar o banco, o tanque, o guidão, o freio, o amortecedor, as rodas, o motor, a embreagem, a correia, a mola, tudo, cara. Você vai ter que trocar toda, velho. Porra, velho. Você vai ter que trocar a moto, cara. Põe aí, ó. Não tem nada que vai ficar, cara. É inacreditável isso aqui, velho. A vela, né? É tudo. Vamos ver o que ele vai falar. Trocar o quê? O banco não precisa. Você troca o quê? O... Ele começa falando que o banco não precisa. Que cara good, velho. Que cara good, velho. Ele já abre falando que o banco não precisa. Não precisa. Mano, não tem tempo ruim com esse cara. Cara, esse cara, velho, o copo só tá meio cheio sempre, né, velho? Sempre. Estofado. Olha o buraco. Tem um buraco aqui, ó. Olha o buraco, velho. Olha o buraco. Um estofado. Mas se for barato trocar o banco inteiro, você troca. Troca, troca. Mas só o estofado aqui nessa situação, você consegue trocar. Claro, uma revisão no motor. Aqui por dentro. Vamos ver, ó. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui já não pode, né? Tá vendo? Tem que trocar, com certeza. São coisas que você vai ter que regularizar pra poder andar com a moto. Pô, ele pegou, acho que, o pior exemplo pra dar, velho. Sério mesmo, velho. Não tem nada na moto, tá ligado, velho? O escapamento tá com tua teta. Na moto morreu, velho. Ele pegou... Ele, cara, em vez dele chegar e só falar, velho, você pode comprar isso daqui e ver quanto pesa e vender, tipo, tá ligado? Pelo quilo do peso da sucata. É tipo isso, tá ligado? Você vai pegar isso aqui e vender quanto pesa a moto, quanto pesa o quilo da sucata e acabou, tá ligado, velho? Acabou. E aí